Ei? Por que que tu tá parado aí na porta? Hum? Eu sei o que que tu quer. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Bah! A cara. Mostra a cara. Quer milho? Hein? Ele... É mágico, né? Hã? Como tu é uma égua de fundamento, ó. Teu milho vem na caneca de... Croné Burn. Não sei o que. Ó. 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 Espera. Espera. Vai me morder o pé, né, Cadê? Olha o gelo. Ó. O que que tu quer aí, fresca? Cadê ela? O que que tu quer aí? Imundíceca. Influída. Influída. China. China. E não é. É o que tu sabe fazer isso aí, ó. Virar o rabo pros outros. Não me baixa. Não me baixa essas orelhas, cozininho. Mas... Tu não facilita comigo. Deixa eu passar. Deixa eu passar, gente. Deixa eu passar, meu irmão. Vem. 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 Venha porque vocês merecem. Sem vergonha. Veneninha, vem. Vem. Para aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí que eu vou te dar na boia. Espera aí. Vamos ali. Vamos ali. Vamos lá. Sou obrigado a te dar a boia apartada. Vem. 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 Vou te dar a boia apartada aqui. Para, menino. Deixa eu passar. Para. Com meus pés. Porcaria. Vem. Para. Deixa eu passar. Vem, Gil. Separado. Separado para vocês. Vai, Gil. Isso. Faz pôs para... Ó. Tu não. Não tem amigo na hora que a gente tem dinheiro. Dei tudo para a volta da gente, interesseiros. Sem vergonha. Olha, vocês não facilitam. Não. Cadê? 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 Deus que me livre o dia que eu não te acertar um balde nas guampas. Égua. Cadê? E tu não fica me olhando desse jeito aí, infeliz? Sem vergonha. Você é boia para o pequeno e para a mãe dele. Parar com essa filmagem também, que já está me dando nojo. Message. God MVP. сейчас. Eu te acertou. Dá sub стали. Eu te acertou. Eu te acertou. Eu te acertou. ... Obrigado.